Quero e pique, quero e pique Aqui no baile, quem manda é o DJ C4, 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 C4 É gracinha a porra Porra, porra Porra, porra C4, 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 C5, C4, C5, 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 C Bota fogão nessa porra, deixa o baile viver Bota fogão nessa porra, deixa o baile viver Na 17 ela vai descer Hoje o circo pega fogo e hoje eu vou te falar Hoje o circo pega fogo e hoje eu vou te falar Hoje o circo pega fogo e hoje eu vou te falar Hoje o circo pega fogo e hoje eu vou te falar E aí, DJ C4, colecionador de xereca, é na pepeca, tá?